Fala galera que se vira! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar dicas para youtubers iniciantes. Tá bom, tá bom, eu não sou ninguém, eu não sou famosa, quem sou eu pra falar? Mas eu tenho 4 anos aqui na plataforma e eu quero dar dicas que eu aprendi com as minhas próprias experiências pra ajudar você que tá querendo começar do zero. Então, bora pro mundo! E se você for novo por aqui, por favor, já sabe, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é pra você ser notificado quando tiver mais vídeos. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal do Coelho dos 30, a gente se vira e este é um canal que eu aprendi muita coisa, assim, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo e eu vou começar falando. Primeiro, eu levei 3 anos pra conseguir monetizar esse canal, então se você tá começando hoje não se desanime, tem gente que demora muito tempo mesmo pra alcançar a monetização e claro que todo mundo quer eu acredito que ninguém comece a trabalhar aqui na plataforma de graça, eu acredito que todo mundo quer ter o seu espaço e o YouTube tem espaço pra todo mundo. Bom, como eu comecei? Eu comecei só com o celular e mais nada, eu não tinha mais nada eu tinha este celular aqui, que foi onde eu comecei a gravar, que é um Samsung J5, não é esse, porém era o mesmo modelo, Samsung J5, eu gravava tudo nele, eu gravava, editava e eu não tinha metrofone, eu não sabia editar vídeo eu não sabia falar e eu falava baixo pra chegar nessa parte e eu tenho até um vídeo, assim, acho que foi o segundo vídeo que eu gravei com os gatos derrubando coisa pela casa, as crianças ainda eram bem pequenininhas eu vou deixar o link aí, você vê, um dia eu preciso, inclusive, gravar um vídeo reagindo a esse vídeo bom, pessoas que tem mais poder aquisitivo, cresce mais rápido na plataforma, justamente porque eles podem comprar equipamentos mega profissionais às vezes paga pra alguém fazer edição, aí sim, vai nem, não valeria a pena pagar alguém pra fazer edição então, a gente tem que aprender na marra, eu faço edição pelo celular já tentei pelo computador? Sim, eu já tentei fazer edição pelo computador e eu não gostei eu achei que demorou demais pra ficar pronto, a edição não ficou como eu queria, enfim, deu mais trabalho no começo eu usava o Video Show e o Video Maker, eles têm a marca d'água depois de um tempo, teve um negócio aí de você assistir um comercial e você conseguir tirar a marca d'água hoje eu uso o CapCut, que é mil vezes melhor e eu já digo pra você começar a aprender a usar o CapCut porque ele é sensacional, o CapCut ele é tão bom, tão bom, que ele te dá a opção de tirar no final do vídeo quando aparece ali CapCut, você não é obrigado a postar, mas eu posto de gratidão o CapCut por usar ferramentas gratuitas, são ferramentas que você vai comprar um editor de vídeo, é caro pra caramba o próprio Video Show, se eu fosse pegar a parte paga com muito mais coisa, gente, era 120 reais mensais é um absurdo, e o CapCut te dá tudo de graça, então vale muito a pena equipamento, gente, eu tenho um suporte de celular é um suporte, esse aqui já não é o primeiro, já comprei vários suportes porque eles são baratos, quebram fácil essa ring light, e eu tenho o espelho também que eu comprei não tem nem um mês que eu comprei o espelho com a luz hoje eu não coloquei porque eu achei que não ia ser necessário até que tá boa essa luz, né você precisa ter tudo isso? pra começar não, gente, dá pra começar só com o celular e editando só no celular eu tenho problema de falar baixo, a minha voz é baixa eu escutei muita reclamação no começo do canal então eu comprei esse microfone de lapela eu paguei no primeiro 15 reais e ele durou alguns meses e parou de funcionar esse aqui eu paguei 20, tem um fio gigante ele é até melhor e funciona muito bem mas vamos supor que você não tenha dinheiro nem pra isso você pode usar o fone de ouvido eu vou mostrar pra você que o fone de ouvido que vem no celular ou o fone de ouvido que você tem também funciona e aí você me diz aí nos comentários se você sentiu alguma diferença bom, gente, eu comecei a gravar com o fone de ouvido me diz aí, tem alguma diferença pra você? ainda assim é melhor do que você que fala baixo porque eu falo baixo e muita gente que começa no YouTube começa falando baixo, às vezes porque também tem vergonha de falar então assim, você pode usar o microfone de lapela ou você pode usar o seu próprio fone de ouvido que tenha o microfone e tem fone de ouvido aí que custa 10 reais então assim, dá pra você começar bem pouquinho assim sem gastar muita coisa até porque você tem que ter mil inscritos e atingir as 4 mil horas pra você conseguir a monetização então assim, não vale a pena logo de cara de início você gastar rios de dinheiro, tá? eu vou voltar pro microfone de lapela dica número sei lá quantos porque eu não fiquei numerando e não fiz o roteiro tá tudo na minha cabeça dica número tal se arrume como se você estivesse indo trabalhar gente, isso faz muita diferença você encarar o YouTube como um trabalho você tem que encarar dessa forma isso eu aprendi agora na pandemia, tá? no começo do canal também não agia dessa forma eu não me arrumava bem para gravar um vídeo as pessoas que tiveram que trabalhar em home office elas não tem que se arrumar pra trabalhar em casa então vai ser a mesma coisa se você for mulher, você vai ter que fazer uma make calma aí que aqui não é avião aqui é ambulância, né? pra atrapalhar se você for mulher, você vai fazer uma make ai, eu não sei make, eu não sei fazer uma make começa com o básico que é uma base, bem basiquinha e um batom já tá ótimo pra começar hidratante por baixo da pele base e batom comece apenas comece, tá? não sabe? vai aprendendo gente, eu não sabia fazer nada nada, nada de maquiagem sabe o que é nada? eu não sabia eu tô aprendendo na marra então se eu... e eu sempre fui muito atrapalhada se eu consigo, você consegue homens a mesma coisa não vai se maquiar mas esteja asseado, sabe? se você for barbuda a barba arrumadinha então se arruma como se você estivesse indo trabalhar mas como se você estivesse indo trabalhar num lugar despojado você não... tanto homem quanto mulher não precisa ir vestido como se você tivesse não precisa gente roupa social roupa muito social assim não precisa, tá? não precisa nem muito nem pouco então assim roupa moderna despojada assim bem vestido bem asseado sabe? já tá legal tá? é... pra mulher dá muito mais trabalho porque a gente lida com o assédio tá? é uma coisa muito complicada porque assim você vai precisar das redes sociais eu posto no Instagram no Facebook eu participo de grupos assim ativamente eu falo sobre tudo em vários grupos porque se você quer um espaço você tem que tá lá você tem que dialogar com as pessoas então no caso de mulher é muito provável que você vai sofrer assédio assim tá? é uma coisa chata é uma coisa desagradável inclusive já quero deixar aqui um recado pros homens que as mulheres estão trabalhando eu estou aqui no YouTube trabalhando eu não tô aqui pra arrumar um homem quando eu quiser arrumar um homem procuro lá no Tinder ou no P Tinder ou enfim tem aplicativos pra isso que não é nem YouTube nem Facebook e nem Instagram então respeite as mulheres que estão trabalhando beleza? é... o que mais que eu queria falar? ó isso que dá no fazer roteiro eu tinha um monte de coisa aqui na minha cabeça e eu não anotei porque eu sou preguiçosa então não seja preguiçosa nem eu que já quer fazer tudo assim na hora da cabeça que... não faça as coisas com roteiro bonitinho eu já fiz roteiro? já já fiz roteiro mas na maioria dos vídeos eu não faço porque eu sou meio preguiçosa esse ponto do cenário muita gente pergunta do cenário eu fiz esse cenário aqui este ano e este ano mesmo ele já mudou várias vezes né? isso aqui saiu voltou isso aqui era aqui assim mas aí a Agatha fez esse desenho pra mim que eu amei a Agatha me deu também essa... a máscara de Majora e me dá aquele negocinho aqui ó isso aqui eu amei e não dá pra pôr no cenário enfim se eu pudesse colocar umas prateleiras e fazer um cenário assim eu colocaria assim na prateleirinha tem o Link mas o coitado do Link nem aparece no cenário e tem o Bob Esponja aqui sentado também coitado ele é outro que não aparece no cenário aqui ó o Bob Esponja eu colei com com uma fita dupla face porque ele ficava caindo mas enfim ó essa borboletinha aqui de biscuit que a Agatha fez e tem um negócio aqui do Rio que não é simples que parece e por último eu coloquei esse beija-flor aí porque eu achei lindo esse beija-flor ele é pra pôr em roupa mas ninguém pôs em roupa nenhuma então eu pôs aqui o seu cenário não precisa ser uma coisa muito trabalhosa se você tiver uma parede lisa assim você pode pôr ou um lençol bonito você já deixa forradinho lá ou você investe em quadrinhos esses quadrinhos que tá super na moda agora eles estão super baratinhos quando eu iniciei no YouTube nem investia isso né mas agora você vai lá no centro assim é super barato então você pode investir nos quadrinhos tem um quadrinho que eu coloquei no banheiro não sei se você já reparou nos vídeos que eu gravo no banheiro tem um quadrinho lá de sorria sempre seja feliz uma coisa assim é uma vibe positiva já vi pessoas que colocam aqueles quadrinhos que um termina o outro enfim o cenário também não precisa ser muito trabalhoso uma coisa simples você não tem dinheiro pra isso ou pra colocar chaveira ou pra colocar plaquinha faz o que eu falei coloca o lençol ou só a parede branca tem a questão do tromaquí eu acho uma coisa meio polêmica eu não gosto muito do tromaquí por quê? porque fica meio artificial um vídeo assim você vê a pessoa se mexendo e você vê uns negócios assim eu particularmente eu não gosto do tromaquí mas depende do editor se você tiver um editor bom eu acho que ele passa a gente vai com negócios e tipo fica bonito assim pode colocar cenário assim nem youtuber famoso tipo que usa cenário assim pra colocar só a cabeça dele pra jogar uma gameplay aí fica mais fica certinho bonitinho mas se for tipo um editor meio de pobre não dá muito certo tipo o meu tipo os nossos é já tentei é porque o CapCut até tem esse negócio de tirar o fundo e colocar e eu não gostei que fica os negócios meio balandando atrás não gostei não o CapCut tem tá o CapCut CapCut tem tudo que você precisar mas eu não gostei do tromaquí foi como ela falou se você tiver um editor profissional muito bom aí vale a pena você colocar um tromaquí o negócio você já sai pobre aqui que nem nós e não tem dinheiro pra comprar um bom editor é melhor não usar o tromaquí só uma parede de fundo já é suficiente sorria sempre mesmo quando o seu dia não estiver bom se você não estiver bem bem mesmo teve dia que eu não gravei que eu não estava bem nem grave mas também teve dias que eu estava no fundo do poço e gravei no fundo do poço porém linda né gravei mas sorrindo tipo assim eu coloco o timer respiro fundo e já fala galera que se vira tudo bem com vocês esse sorriso sabe com quem que eu aprendi isso gente com a Katy Perry eu vi o vídeo o filme da Katy Perry e o namorado namorado não o marido termina com ela via o whatsapp e ela estava indo se apresentar num show ela chorou 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 horrores e daí ela subiu no palco chorando quando ela entrou no palco porque ela estava com o microfone na mão ela já deu aquele sorriso engoliu o choro e foi então assim é mais ou menos isso é como se você estivesse fazendo você estava fazendo uma apresentação a sua apresentação é essa esteja bem mesmo que você não esteja bem se você estiver muito mal nem grave a timidez passa com o tempo não vou falar assim ah não seja tímido é difícil a timidez ela vai você vai melhorando eu tenho uns vídeos que eu olho assim que está muito ruim muito ruim eu falo gente como era ruim para gravar vídeo pelo amor de Deus mas está me rendendo até hoje dinheiro está lá na plataforma justamente porque ele ainda rende então não tenha medo de gravar por mais que você ache que esteja ruim no começo você vai aprendendo sabe no começo a gente não tem essa mesma dicção para falar às vezes a gente fala meio robótico mas você vai melhorando com o tempo presta atenção porque você vai se melhorando com o tempo tá o que eu queria mesmo era incentivar você tá incentivar vocês você acredita nos sonhos você quer isso de verdade vai em frente não é fácil a plataforma não ajuda nós que é pobre está sempre se lascando mas tem que ir em frente no meu caso é minha única opção porque eu preciso trabalhar em casa eu preciso de ter uma renda a mais eu tenho as crianças eu sou separada então assim eu não tenho como trabalhar fora então eu preciso muito dessa plataforma então assim eu me dedico demais ao youtube eu faço o meu melhor eu tento fazer o meu melhor assim para cuidar dessa família então muito obrigada por ter assistido até aqui se você gostou se você quer que eu continue falando sobre como ser youtuber o que eu aprendi nesse tempo assim de falar melhor deixa aí nos comentários então assim barulhos criança cachorro são coisas vizinho então para você ser youtuber o que você precisa paciência e uma boa memória uma boa memória porque é muitas distrações a gente não tem um estúdio profissional com som bloqueado e tal então assim vai ter barulho da rua vai ter barulho de cachorro vai ter barulho de criança então você tem que ter jogo de cintura e paciência se você levar no bom humor às vezes o vídeo fica até mais leve porque por exemplo se eu estivesse aqui falando ah tô falando aqui desse treme aqui tal tal que o treme faz isso faz aquilo aí entra uma criança e me desconcentra o que eu poderia fazer o que eu poderia fazer ficar irritada o que é muito comum eu ficar irritada tipo assim eu nasci irritada mas isso ia transmitir uma energia ruim para quem está assistindo então leve no bom humor dá risada igual tem um vídeo que ela começa a dar risada porque o Will entra aqui umas 300 vezes eu estou falando e o Will entra mãe não sei o que mãe não sei o que então assim tenha bom humor principalmente se você tiver filhos tenha bom humor ah o nicho bom o meu nicho é mais para resenha então o meu público é 99% mulher porém eu acredito que o homem também toma banho e lava o cabelo né então eu penso que o meu canal ele podia se expandir para mais público né então o nicho que você vai gravar eu posso é melhor deixar para outro vídeo para falar só sobre nicho porque aí vai ficar longo demais tá bom muito obrigada por ter assistido até aqui e já sabe por favor já que você assistiu até aqui se inscreva ajuda essa mãe aqui cuidar dessas crianças que às vezes eu tento jogar pela janela aconselho tutelar batendo na minha porta agora se inscreva neste canal curte comenta compartilha ativa o sininho de noite notificações e até o próximo vídeo tchau 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 O que é isso?